Fala rapaziada, seja muito bem-vindo ao canal Race de Verdade, meus amigos. Hoje é um quadro do que vocês mais gostam, dias de testes, dias de comparativos, dias de drag race aqui no Race 100-200. Então bora já sentando o seu dedo no like aí pra fortalecer o nosso canal, pra você é muito simples, mas pra nós é muito bom entregar nossos vídeos aí e cada vez mais crescemos o nosso canal do mundo automotivo. Então, meus amigos, trouxe pra vocês um carro muito especial, um Porsche 911 Turbo S, estágio 2, com seu pedigree. Um carro da geração 992, as últimas Porsches, esse aqui é 2000 e hoje, um carro aí que é o custo-benefício dos importados super esportivos, porque pra andar igual isso daqui, o original, dos importados super esportivos, você vai gastar o dobro ou mais. E se sair parado ainda vai ser difícil arrumar algum carro que anda, viu galera? Estamos falando assim de um carro simplesmente surreal, seis cilindros biturbo, que entrega seus 650 cavalos original e hoje aí ele fez alguns upgrades com o pessoal da G8 Motorsport, desde coletor de escape, escape, downpipe, mapa do Ramani e colocaram intake também, em box, filtro em box. É um carro que é tração nas quatro, é um carro que larga muito parado, tem um câmbio muito rápido, que é um PDK com oito marchas, o novo PDK, dupla embreagem. E a gente vai fazer os testes com a nossa M3 do canal, a Ruivinha, um carro que tem 700 de roda hoje, ela é um seis cilindros também em linha biturbo, mas a gente está com turbos upgrades, WMI pra alimentar, bicos e injetores Nostrum, usando a mistura E40, tração traseira e câmbio DCT, dupla embreagem, muito rápido também, um câmbio muito bom. Mas a gente sabe que traseira pra integral, o pega aqui vai ser legal só no Rolling Start, então a ideia é a gente fazer umas passadas de segundo, de terceiro, acho que quanto mais de alto melhor pra nós. Mas uma dessas a gente faz até um parado aí, só pra vocês terem uma base que a gente quer saber dos comparativos. Então, bora pro que interessa, sem mais delongas. E dia 26 do 10 teremos a etapa final do Miami R600, vocês vão ver, esse inclusive está aí confirmado, os dois carros estão confirmados, Toretão lá com a sua M2 Competition também está confirmado para o dia 26 do 10, e aí vamos fazer as provas de velocidade, 800 metros no aeroporto de Franca, carros que vão atingir aí 400 por hora, já atingiram 300 e 91 na etapa final. Então, se eu fosse você, eu não perdia, porque os ingressos é limitado, devido às regras lá de Alvaraz. Bora pro que interessa, vamos fazer os combinados aqui dos Pegas e partiu. Bora de terceira? Terceira? 90, 100. A gente vai dar o pé em cima dele, tá? Tá. Deixa eu contar o 5. Turbo S estágio 2 Ramani versus M3 700 de roda. Turbo S estágio 2 Ramani versus M3 700 de roda. Turbo S estágio 2 Ramani versus M3 700 de roda. 절대 north soul. Nossa, que pega lindo, velho. 250 passamos ali, peguinha de mais ou menos 400 metros. Quer ir outra dessa? Mais uma, vê se enche mais Sabe o que foi engraçado? Parece que ficou porta a porta Ou eu fui abrir? Você abriu um pouquinho Ela foi abrindo um pouquinho? Nossa, que cena linda, olha isso aqui Vamos para o segundo round Segundo teste aqui Rolling a 90 Vamos embora Tentando ficar juntinho aqui dele, turma Mas ele está demorando para crescer a terceira Quero dar o pé juntinho dele Ixi, ele deu o pé antes Olha, está vindo buscando M3, olha Nossa Vem buscando o M3 Se ele deu o pé antes Você viu que louco esse pega, cara? Se fosse mais de reta Ia vir abrindo bonito, velho Que comparativo Que comparativo, cara Que comparativo, cara Agora vou poder tentar uma de segunda marcha, turma Só que de segunda eu acho que eu vou despregar Ele é 4x4 Capaz de ele pular na frente Mas eu topo fazer Vamos fazer uma de segundinho A 70, gostei Vamos fazer uma segunda A 70 por hora Segunda marcha A 70 Aí a gente dá o pé nele Tá? Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Vai Vai Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Que pega lindo, velho Pera aí 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 Pera aí